O BDL do Dragão consegue a primeira eliminação do game, aí o Goku, temos o LaSalle e o Namj, ó, e a S também tomando bala da, da, ó, a S agora com o Black, coloca o jogador da BDL no chão, então, alguns confrontos, agora o pessoal se encontra, aí temos a Ryze pertinho ali da SD, o Goku vai ali avançando, enquanto a gente vê ali no feed que a BDL cai na 12ª posição com o Black, o Black levando pelo menos 3, meus amigos, pelo menos 3 eliminações na conta do Black, deve ter feito uma jogada mirabolante, era o menino, nós sabemos aí o quão, o quão bem joga aí o jogador da S, 3 kills aí, pelo menos não é fácil não, hein, Caia? Com certeza, então a equipe atrás de eliminação de equipe, enquanto isso, trocação rolando ainda, agora jogadores da S e da Ryze, e olha, a S tá sofrendo um pouquinho. Ó, vemos aí, vemos aí o Namj, ó, olhou ali, conferiu também o jogador, vai meio que procurando, sozinho agora, complica a situação ali pra ele, vamos ver o que faz ali o jogador da Ryze, tentando ali, né? Eu falei que a S tava, tava sofrendo um pouquinho, o Black foi lá e matou dois de uma vez. É, o Black tá, o Black tá bem demais, aí vemos aí o Namj, aí o jogador da Ryze, usa ali seu inalador e tem que fazer a boa agora, é o Namj, tem que brilhar agora, meu amigo, agora é hora de brilhar. Aí tentou bala pra cima ali do King, tentou ali mais um dano, agora sim, eliminados ali os jogadores também. Black. Não, o Black tá jogando um absurdo nessa partida, muito boa a primeira partida do dia pra eles, vamos ver se eles conseguem matar até o final. E olha, a FSK sofrendo ali no gás, e a equipe da Dólares que não quer deixar ninguém avançar de forma nenhuma. Um Horais ali, meus amigos, numa situação complicada. Gelo feito dentro do gás, eliminado ali os jogadores, esse aí também já foi pelas mãos da Dólares, hein? A Dólares aí, muito bem, foram buscar os jogadores e acho que vão fazer o suporte ali, colocar o Prozinha mais uma vez em ação. Sete em sétimo aí, caiu os jogadores também da Amazon Crips, ó. Daqui a pouquinho a safe se fecha e essa safe vai definir o game, meus amigos, vai definir o jogo. A STS joga ali um pouco mais recuada, a gente vê aí que a Noise vai brigando ali com os jogadores AK9. Aí o Tour no solo, tá no chão, olha o jogador. Aí o Jordan vai avançando, é AK9 contra a Noise, olhou, fotografou, cadê a bala? Aí o GSX tá ali também, os jogadores AK9 vão avançando. Tomou um balaço ali o Lovac, solda no vermelho pra cima do Lovac. Aí o jogador já olha, confere, o Jordan foi pro chão também, só tem aí. É só o Bach lá do outro lado, tem o Bach mais um ali, ó, o LZ, né? Vemos aí o Lovac, ele ali avançando, eles com quatro eliminações na conta. Olha, AK9 vai dando trabalho, aí os jogadores vai pra cima do Bach. Acerta, boa ali AK9, levam os jogadores e AK9, meus amigos, também implacáveis aí. Chegarica, né? Só o Panikid e o X-Hike aí, os jogadores da STS. Enquanto vemos aí a K9 também sofrendo pelas mãos aí do Boi. Acertou a boa, colocou ali os jogadores no solo. Aí Boi olhou, conferiu, tentou mais uma. Mas vai dar o tempo ali ainda pra K9, vai colocar o jogador em ação e ó, o Novin já se adianta, ó. O Novin já se adianta. Aí o jogador pega ali, um bom posicionamento aí, o Júnior, jogador da PM, cai na quarta posição. E a STS vai aguardando. Dentro do gás aí o Raik. Acertou a boa, veio de bocão, já foi pro chão. Acabou caindo, tem dois jogadores. AK9 no solo, finalizaria o primeiro. O Lovac também caído por ali. E é, meus amigos, agora é a hora. A hora é agora. Eliminados ali os jogadores. Vemos aí o Tu. Ó, olhou ali o jogador, conferiu. Então, temos aí a Amazon Crips contra nós. E agora a Amazon Crips tenta ali meter o pé, mas já toma bala aí do Elzinho. Acertou a boa. Aí vemos o Bak também, acelera ali o Elzinho, gelo feito. Vai se movimentando os jogadores ali no avanço. Acertou, boa bala ali o Tu. Coloca o Bigzão no chão. Tem granada feita também, agora é isso, meus amigos. Chuva de granada pra cima deles. Aí o THzinho. Acabou caindo também o jogador Black, muito machucado. Só tem mais um jogador na squad. Olha ali, ó. É só ele. É só o Notzinho. Coloca ali o Tu ainda no chão, ganha uma sobrevida. O Bak e Jordan avançam no Jordan sozinho, mas levam os jogadores quase. Quase, quase, quase. Ah, BSR. Aí os jogadores SD agrupadinhos, enquanto faz o pé ali, ó. Granada. Mais uma. Ah, certa. Boa, boa. Granada ali do Moreno. Olha o Dantes. Olha o Dantes. Colocou ali dois jogadores no solo. Vão avançando. Atropelando ali os jogadores SD. Olha, faz o pé, meus amigos. Chega por ali. Domina a casa L. O BSR agora sozinho. O único jogador da squad é a BSR. Já foi também. Já foi. Eliminados ali os jogadores. Temos aí o Tour também. E o Lzinho, ó. Acertou já boa. O Bak chega por ali. Coloca o jogador no chão, mas também tomou ali o Bak, hein. Também tomou. Esse aí já subiu. Ele aí, ó. Foi eliminado pelo PHzinho, enquanto o PHzinho tomou bala também. O Lzinho chegou ali. Como assim? Como assim? Derruba o meu companheiro. Aí o PHzinho acertou a bola ali pra cima dos jogadores com três players. Agora, e o PHX, meus amigos. Uma situação complicada ali o jogador da FSK. Tem aí só o cover da árvore. E do outro lado, três jogadores anuais e famintos ali pelas eliminações. Aí nós vimos ali no feed também que a Faírio vai tentar ali, ó. A bala dessa vez não foi conectada. Tomou muito dano na situação complicada demais pra ele. Eliminado ali o jogador da FSK. E vão pra cima ali da PM. Aí o Blanc, ó. Fez ali o gelo. Se tranca ali o jogador, enquanto o Cincy já subiu. Esse aí foi conversar com Deus mais cedo. Aí Blanc, segurou por ali. É só o Danza agora e Blanc. Dois jogadores, apenas são dez jogadores vivos nesse momento. Aí a Noize ainda viva. Leva ali mais jogadores também. É só agora, meus amigos. É só bala. Comendo aí pra todos os lados. Aí vemos os jogadores aí da Noize. Ainda com três jogadores, são nove vivos. Enquanto aí, ó. A Dólar, só aguarda. A Dólar quer ir na boa, meus amigos. Eles querem ir na hora certa. Aguardando ali os jogadores. E agora acerta ali. Coloca ali o Jordan no chão. Acabou caindo. Elzinho vai avançando. Vai avançando. Se adianta. Agora o jogador da Noize vai colocar ali o Jordan mais uma vez em ação. E o Baque eliminado. Então o Baque não está aí mais nessa partida. Ele ali. Só na cal agora, né? Só na cal ajudando ali os seus companheiros. Aí vemos que a Dólar chega ali. Busca também um novo posicionamento. E quem acaba sendo eliminado na quarta posição são os jogadores da Faz o P. Aí a Noize, ó. A Noize ali dando bala pra cima dos jogadores. Aí vemos a Dólar com dois players apenas. E agora esse final de jogo vai ser sensacional. O Jordan foi pro chão e eles com 10 eliminações na conta, hein? 10 eliminações na conta. Aí os jogadores da Noize, né? 10 eliminações na conta. Aí vemos o Elzinho. Ele tem três. Ele tem três kills aí o jogador. São oito vivos. Aí os jogadores vão aquela tranquilizada ainda. Porque deu o safe onde todos estão. Então ficam ali na boa. Vem um bala pra cima do jogador. E ali só a próxima. A próxima. Aí o Prozinho. Aguardo ali também. Fotografando os jogadores. E a safe fecha muito bem ali pros jogadores. A Noize. A Noize bem demais, hein? Bem demais ali a Noize. Acertou ali a boa o Prozinho também. Agora, meus amigos, é isso. É isso. Só avança. Aí os jogadores vão ali avançando. Olha o Novinho. Chega ali na cara, na coragem. Vai pro rush. Avançou. Tentou ali mais uma bala pra cima do jogador. Gelo feito. E espera ali o player. Eu tenho que tomar cuidado agora. Aí vemos a Noize. Eles aí com dois jogadores. É só o Jordan e a Elizin. É o Jordan e a Elizin. Vamos ver o que arrumam ali os jogadores. A PM tem a vantagem numérica. Aí Jordan. De cara ali com o Novinho. O Novinho se movimenta também. Os jogadores não se encontram. Esse final de jogo acaba caindo ali. O Jordan foi pro solo. Só tem Elizin ali do um lado. E aí o Novinho. Vai colocar o Prozinho no jogo. Coloca ali o jogador em ação. Ainda não. Agora sim. Agora coloca ele no jogo. É um 3 contra 2. Quem será que leva? O Novinho foi pro solo. A PM agora com a vantagem muito grande. Eliminado. Então marca. Boa. Vou pensar todo mundo aí que tá só aguardando. E olha. 44 vivos ainda. Realmente não teve nenhum jogador abatido. Nem o Complexo que tá sozinho lá no meio do nada. E agora os jogadores da área 51 vão tomando bala. Agora. Agora. Só foi a Caia falar. Já foi um. O Castro já foi meus amigos. Acabou caindo ali o Castro. Aí o Rakan também tá no chão. É só o Reis e o Ramon. Os jogadores da área 51. E deram de cara com a Faz o P. Meus amigos. A Faz o P. Só agressiva. Só vai. Aí Moreno. Com a sua 12 que canta. Meus amigos. Canta ali na mão do Moreno. Acertou a bala ali pra cima do Rakan. Só tem o Ramon. O único jogador da squad. Esse aí. Já subiu. O PH Zin ganha uma sobrevida. E a trocação pra todos os lados. Agora a Ryze perde o jogador ali também pelas mãos a Dólares. A Dólares garante mais uma eliminação. Então são 25 jogadores vivos meus amigos. Terceira partida pra vocês. E agora é a hora. Vai pegar fogo meus amigos. A hora é agora. Aí os jogadores da Dólares. Eles aí com o Novinho. E o... Na verdade é o Novinho e o Boi. Novinho e Boi no chão. Na verdade no jogo. É. No jogo. No jogo. Aí ó. Temos o Boi. É o Boi. O Prozinho e Novinho. Aí o Esteluto. Tá. Já eliminado. Esse aí já subiu. Então são 22 jogadores no jogo. 22 jogadores em ação. Tentou ali o gelo. Rápido demais. É Smoke. Jogador da Ryze. Toma bala nas costas. Eliminado. Quem garante essa terceira partida. Aí o jogador já faz o pé. Olha o Cincy. Fotografou. Boa bala. Elimina ali o jogador. O Juruba já foi. Começar com Deus mais cedo. Aí o Cincy. Ele agora ali no chão. Falando alguém me ajuda. Dá tempo. Dá tempo. Aí o Dancio. Relaxa que eu salvo. Olha o Blank. Foi pro chão. Acabou caindo ali. O jogador já faz o pé também acelerando. Aí vemos o Moreno. Chegou por ali. Vai dar tempo Moreno. Vai dar tempo Moreno. Gelo feito. Agora sim. Vai colocar ali o seu companheiro no jogo. O Dancio também sofre bala. Ele ali sofreu dano. Mas vai ser colocado no jogo. Na verdade o Cincy. Está no chão. O Cincy. A situação do Cincy que é mais complicada. Mais delicada a situação do Cincy. Aí Blank. Vai colocando a vida pra 200. E o Dancio acabou caindo também. Faz o pé agora sofrendo meus amigos. Vai sofrendo ali os jogadores. Dá faz o pé. Aí Moreno. Com 5 abates pra eles. Mais bala. Mais dano. Acabou caindo o Blank. O único jogador da squad. Vai tentar fazer o trabalho de suporte agora. É contra a Kofi. Colocou ele no jogo. Gelo feito. Tem que ser rápido no gelo agora. Mas o gelo quebrado também. Então o gelo. O gelo subiu rápido. Quebrado também. Rápido demais. Aí o jogador Zá faz o pé. Temos ali do outro lado. A Kofi que vai resistindo. Aí o Jpex também. O único jogador da squad. Jpex é com você agora. Aí o Jpex. Eliminado. Eliminado os jogadores aí. Caem. Que jogo. Que jogo. Faz a faz o pé. Aí Moreno. Avançando ali o jogador agora. Pega o cover da árvore. 25 de vida. Foi retirado ali do Moreno. Ele ali aguarda. Tem que fazer a boa. Tem que jogar o fino. Agora o jogador da faz o pé. E ó. Deu safe onde ele tá? Não. Não deu safe onde ele tá. Tem que apertar o passo. Aí a TG. Eles aí na vantagem numérica. A vantagem já é deles. É a TG contra a Dólarz. Dólarz contra a TG. Aí o Prozinho. Tentou ali. Lança ali granada pra cima do jogador. Muito machucado ali o Prozinho. Tentou ali bala. Mais dano pra cima do jogador. Cadê? Veio o 123. Acertou no corpinho. Acertou a bola e o Prozinho. E ele machucadíssimo. Aí o Boi. Deu aquele tempo enquanto o jogador aí da TG vai colocando a vida nos trilhos. Olha o Boi também. Segurou por ali. São seis jogadores em ação agora. Acaba sendo eliminado. O Prozinho vem dizimando ali os jogadores da TG. Que isso. Que isso, Prozinho. A vantagem já caiu por terra. A TG tinha vantagem. Tinha a Dólas rouba essa vantagem da TG. Aí Starleve. Temos aí Zóio. Fez ali mais um gelo. Avançoar e o jogador conferiu. Starleve chega por ali. Olhou o zig-zag. Acertou a boa. Aí Starleve ganha uma sobrevida. Mas a nota. Boia. Mais uma partida excelente da Dólas. Sim. Fez ali a granada procurando o jogador. E olha quem chegou pra essa trocação também. Jogadores da Noise. Chegam por ali. O back foi pro solo. Ele acabou caindo. Mas foi recuperado pelo Lzinho. O Kakashi que tava numa boa posição. Vai tomando bala agora do Jordan e do Tu. Então três lines do mesmo local, meus amigos. Três lines no mesmo lugar. Aí vemos o VHzinho. Jogador da Deus. Isso foi pro chão. Complex. Já aperta o passo. Aí Kakashi. Ficou meio abandonado. Agora. E agora Kakashi. E agora Kakashi. No chão, né? É isso aí Kakashi. Aí o Complex. O único jogador da squad. Aí o Complex sozinho também. Tem que apertar o passo. Tem que tentar sair daí. O jogador vai se movimentando. E aí vemos a Gate agora sofrendo na mão da Noise. Aí a Gate tenta apertar o passo também. Aí o Canalha tomou mais bala. Mais dano. O Lzinho tenta ali uma aproximação. Aí vemos que o Jordan também vai ali conseguindo. Buscando flanco, né? Aí o Jordan avançando ali. O jogador enquanto o back tá um pouco mais recuado. E olha o Turzinho ali, ó. Em cima da torre ali. Aí o Shocker fez ali o seu gelo. Mas a situação vai ficando difícil aí pra eles. Ganha no posicionamento aí os jogadores a nós, ó. E aí já coloca o Shocker no chão. Só com dois jogadores. É só o Manel e Canalha, ó. Só o Manel e o Canalha. Aí o Manel avançando ali. O jogador vai tentar agora ganhar uma sobrevida. Tomou para ali. O Manel foi pro solo. Só tem o Canalha. O único jogador da squad aí. O Canalha acerta. Bonscapas também. Acertou ali a boa. Colocou ali o jogador no chão. Eliminado. Eliminado a Gateca. O jogador da Amazon Creeps ali de AWM. É isso, né? Se não prestar atenção, a granada tira muito dano, né? Mas pode tirar dano de você também. Exatamente. Foi uma granada errada e acabou dando ponto ali pros jogadores adversários. É mais bala rolando. Mais jogadores sendo eliminados. A gente tem a Koffe caindo aí. A gente tem jogadores da Bank também. E jogadores da Deus com muita dificuldade pra chegar por ali. Porque tem muita gente, né? O complexo, na verdade, sozinho. Já foi também. Já foi também o complexo. Esse aí já subiu. Aí temos os jogadores aí. Dália 51 a Noize com 7 eliminações e 2 jogadores ainda no jogo. Aí Elizin e Tu. Aí vemos o Elizin. Tentou ali a granada pra cima do jogador. Tentou ali fazer a boa. Não surte efeito. Tentou ali mais um abracinho forte ali do Elizin. Quem sabe, ó. Quem sabe a boa. Tentou colocar ali o jogador no solo. Não deu. Não coloca ele no chão. Então são 11 jogadores. 4 equipes ainda no jogo. Aí temos os jogadores da Bank. Olha o Davi acabou caindo. Só tem o Pax. Leva ali o Elizin. Leva ali o jogador. 5 eliminações. Mas também eliminados. Caem na 4ª posição. O gelo por gelo. Cover por cover. Vem bala por bala também. O Zóio. Tentou ali um dano pra cima do jogador. O Starleve acompanha. Tentou ali a bala. Tentou ali levar o jogador. Mas foi pro solo. Olha o macro. Fez ali o gelo também. Rápido demais o jogador. Olha o cross. Vem aí fazendo a 12 cantar. O Ramon sozinho. Boa. Ali mais pro lado oeste dessa zona segura, né? Tem umas 4 equipes trocando bala ao mesmo tempo. Enquanto isso o Moreno pegando ali o canalha da Gate. Conseguiu a finalização já. Já levou o jogador. Olha só. Tem o Cincy no chão. Mas sendo levantado tranquilamente. Enquanto os jogadores da Gate podem tentar trabalhar esse certo avanço. Mas tá no aberto. É muito difícil pra eles. Olha a bala do Black. Acertou dois capas. Jogador pro solo. Foi pro chão. Viu nem de onde veio, meus amigos. Viu nem de onde veio. Aí o Cincy fotografou. Olha o jogador. Mas que isso é esse capa fantasma ali do Cincy? Acertou o jogador. Não ouvi nem o barulho da bala. Aí o Cincy vai avançando ali. Os jogadores é gelo por gelo. Cover por cover. Olha a audácia desses meninos. Dentro do Gags foram buscar a Gate. O Cincy leva dois jogadores. É, faz o P, meus amigos. Eu tô dizendo. É, faz o P. Muito bem ali os jogadores. E foram buscar, hein, Caia? E olha só a zona segura. Jogadores da Suicide Squad são os únicos que estão dentro realmente ali. Enquanto a trocação é área 51 e faz o P continua. Faz o P que tá tomando bala. Aí o Dantes, ó. Tentando agora operar um milagre. Agora o jogador da faz o P. Aí, Dantes. Entra ali e faz a boa. São 16. Agora 14. 14 jogadores vivos. Já faz o jogador. Acerta ali o Reis. Foi pro solo também. Aí, Ad. Só tem Snow. O único jogador da Squad. Aí o Snow sozinho. Complicou demais aí pra ele. Vai ter que fazer a boa. E aí a SD só levando ali os jogadores. A SD ali levando os jogadores. Aí o Walsh. BSR. X-Prost. E aí, ó. Vemos aí os jogadores da Easy. Com o Wadges e o Snow. Quem será que leva esse buia? São duas equipes no jogo. Aí o Snow. Seis jogadores em ação agora. Vemos aí a SD. Já tem a vantagem numérica. Aí os jogadores vêm ali pra cima. Complicou pra ele. Já foi, meus amigos. Já foi. Então anota. B...